Olá pessoal, tudo bem? Olha que legal! Olha lá, olha lá, olha só, olha só, então olha só, olha só, olha só esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha lá, olha que bacana, olha lá, olha lá, olha que legal, olha lá, olha lá, bonito, então olha lá, então olha só, olha só, olha só, olha só, olha o ponto B, olha o sistema ótico, então olha só, olha lá, olha que bacana, olha que bacana, então olha aí, olha o ponto A, olha o ponto B agora, olha só, 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 olha se você achou confuso, olha lá, olha aí pessoal, olha aí, olha lá, um grande beijo abraço pra vocês, tchau